Música Caraca velho, 10 mil inscritos mano Mano, 10 mil inscritos, sabe o que que é isso velho? Mano, imagina 10 mil inscritos dentro de uma casa Que ele tinha uma mansão Mas cara, mano, por que que pareça mano Esses 10 mil inscritos foi muito batalhado mano Meu canal ainda não completou um ano Acho que eu tenho uns 8 ou 7 meses de canal ainda E mano, confesso pra vocês que foi batalhado mano Foi dia e noite, noite e dia Editando, gravando, adiantando o vídeo todo dia Nunca tive a confirmação que isso ia dar certo Eu nunca desisti, eu sempre tava lá batalhando Sempre tava lá postando os vídeos Sempre tava em procura de novos conteúdos Mesmo com o computador ruim Eu sempre batalhei, sempre esperei o tempo certo E hoje olha onde estamos 10 mil inscritos Cara, um recado pra você youtuber Mesmo que tudo pareça difícil mano Não desista por experiência própria Não desista Continue com o seu sonho Que você vai conquistar Só tenho a agradecer a todos os inscritos mano Que todo dia tá aqui no canal Deixando o like Compartilhando o canal pros amigos mano Sem vocês cara De verdade mesmo galera Muito obrigado mano Porque sem vocês isso não seria possível Cara, vocês Mano, olha o que vocês fizeram mano 10 mil inscritos cara Mano, vocês são foda demais Só tenho a agradecer a vocês Aos meus amigos O José, o Thiago, o Daniel O Platem Quem mais? O Artic E vários outros aí Que tão junto comigo nessa caminhada Caso eu esqueci de falar seu nome Desculpem Eu agradeço também Aos meus tubibigas Que tão todo dia Fazendo essas thumbs fodas do canal mano Sou muito grato a vocês todos E cara Tamo junto É nóis Agora é 20k Tu diz O que você tô fazendo Pelo seu trabalho Eu sei que é foda Passar outras madrugada Em claro E postar um vídeo E não ter nada Do que foi esperado Você ralando Indo atrás Do seu objetivo E ninguém liga pro canal Ou pra porra De um vídeo Tu mostra o seu trampo Para os amigos Pra zoar contigo O que você ganha É um negativo Seus pais rebocham Perguntando Cadê a sua grana Cadê você famoso No programa Deliana Obrigado